Oi gente do canal Fuxico Português Uai, comigo Michele Orphan, foca na beleza. Gente, hoje o vídeo é muito, muito, muito especial, todos os vídeos que eu posto aqui, claro, é especial, né? Mas esse é mais, esse é mais, porque nesse vídeo eu venho agradecer você que está inscrito no meu canal, você que me ajudou a chegar aos mil inscritos, a passar dos mil inscritos, né? Então temos um K. Parabéns pra vocês, ok? Tenho que agradecer aos brasileiros, né? Aí no Brasil, muito obrigado, meus conterrâneos. Tenho que agradecer aos portugueses aqui, que são minha família, né? Porque eu, né? Já há tantos anos que eu moro aqui me acolheram tão bem, afetivamente. Obrigada aos portugueses. E, gente, eu tenho que agradecer também de onde vem, né? Também é visualizações. Eu parei, gente. Eu não sei falar turco. Mas tudo bem. Aos turcos, thank you very much. Eles devem entender em inglês. Aos indianos, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As minhas irmãs japoneses. Gente, então. Eu estou feliz demais. Muito feliz. Mas muito feliz mesmo com vocês. E vou fazer um... O que eu vou fazer? Um videozinho especial. Como eu disse. Muitas pessoas me chamam no Instagram, né? Para falar comigo no Instagram. Então, eu respondo todas as pessoas que... Pode passar um dia ou dois, talvez. Mas eu sempre vou, respondo, converso com as pessoas e tudo mais. No Instagram e no Messenger. Lembrando que o meu Instagram é aberto. E o meu Messenger também é aberto. O meu Facebook. Para quem quiser... Mandar alguma pergunta. Sei lá. Falar alguma coisa e quiser conversar comigo. O meu Facebook é Michelle Aline Silva Orphan. Grande, né? E tem o Michelle Orphan, mas eu não uso ele. Ele é só para guardar... Eu só guardo umas fotos lá. Tá? Mas é... Michelle Aline... Porque tem um Aline. Eu tenho Aline no nome. Aline Silva Orphan. E o meu Instagram, eu sempre deixo aqui em cima para vocês, né? Vocês podem entrar lá e... E falar o que vocês quiserem. Que a gente conversa. Se for para a gente falar abobrinhas, a gente fala. Se for para a gente... Só encher linguiça, a gente enche também. É. A gente é desse jeito. E... Então... Hoje eu vou... 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 Vou falar um pouquinho sobre mim. Um pouquinho sobre... Do que as pessoas... Do que as pessoas vêm me perguntando, né? No... No Insta. Né? Muitas pessoas. Vou começar pela primeira parte. Michelle... Você é descendente de japonesa? Você é japonesa? Hehehehe... Não. Não sou descendente. Não sou nem nissei. Nem sansei. Nem nu sei. Não sou, gente. Do lado da família do meu pai é descendente negro e índio. E do lado da minha mãe... É do lado da minha mãe. É todo mundo branquinho. Da pele branquinha. Por isso que eu saí bazé. Porque meu pai é bem escurinho. Bem escurinho mesmo. E a minha mãe é bem branquinha. A família da minha mãe fez essa junção. E saiu isso aqui. É isso. Isso. É bazé. Bazé. Nenhuma cor e nem outra. Saiu eu. Pronto. Esse cabelo, gente... Meu cabelo é meu. Mas a cor não é. É tinta. Meu cabelo é mais claro. Queria eu que fosse pretinho, né? Mas não é claro. É... Uma senhora me perguntou lá... Porque eu sempre estou com argolas. É moda aí em Portugal? Gente, não é questão de moda. É questão de praticidade. Mas eu não tenho só essas não, viu gente? Eu tenho essa. Eu tenho maiores, menores, médias, grandes. De todos os tamanhos possíveis. Tenho muitos, muitos brincos. Porque eu sou apaixonada por brincos. Também sou apaixonada por perfumes. Mas não uso qualquer perfume. Porque me dá alergia. Eu uso os perfumes da linha da... Da Carolina Herrera. Eu uso... Os perfumes que eu mais uso é o 2&2. O Olympia. E o Cristina Herrera do vidrinho vermelho. Gente, é muito bom. É uma delícia. É... Os da Boticário, que eu mais gosto, é o Miriade. Que eu mais gosto. Principalmente pra sair à noite, né? É o Miriade. É... Eu uso o Prince. Pra dormir. Eu uso perfume pra dormir. Gente, eu passo perfume na cama. É. Tem que dormir cheirosa. Eu sou normal, viu, gente? Sou viciada em maquiagem. Sou. Às vezes eu faço os vídeos, né? Sem nenhuma make. Igual hoje eu tô com uma make, assim, muito basiquinha. Né? Todo mundo vê. Basiquinha. Mas... Eu sou viciada. E maquiagem. Mas eu não posso usar qualquer maquiagem. Porque a minha pele é muito branca. E... É... Fica muito vermelha. Vida como chão. Então, as maquiagens que eu uso, assim, mais... É da marca da Kiko. É da marca da Kiko, que é italiana. Kiko Milano. Não sei se no Brasil tem, viu, gente? Da Kiko. Da Boticário. Tô vendo aqui. É, mais ou menos isso mesmo. E alguma outra de marca portuguesa que eu acho por aí dá certo. Mas também é tudo, é tudo, faço assim, tudo mais basiquinho. Se fosse uma noturna, seria mais... Tô com batom vermelho hoje, porque eu já tô com a minha blusinha do Mickey. A Minnie. Sou apaixonada pelos Looney Tunes. Quem é da época dos Looney Tunes. É... Frajola. Piu-piu. É aquela turma toda. Sou apaixonada. Não acho a deles aqui. Então, eu acho muito do... Muitas blusas do... Do Mickey e da Minnie. Pode ver que na maioria dos meus vídeos tem... Os Simbluses tem eles. Adoro. E... Mas o que eu gosto? Adoro cachorro. Eu tenho sete cachorros. Era oito. Morreu uma. É... São cinco Yorkshire's. Uma Cocker. E uma... Uma Viralatinha. Não sei se eu já contei. Vou fazer um vídeo com eles, qualquer dia desse. Pra mostrar pra vocês, apresentar os meus bebês de quatro patas. Sou apaixonada também por gatos. Louca, maníaca. Porra, gato. Tem uma gata. Que é a que aparece nos vídeos, né? Que eu faço vídeo com ela. Muito TikTok. Faço muito TikTok com ela. Que é a Print. Que não me larga de jeito nenhum. Ela tá aqui, ó. Em cima aqui, ó. Batendo aqui pra mim abrir aqui. Pra ela entrar. Mas não vou deixar ela entrar. Porque... Ela deixa muito pelo branco aqui. Ela... E... É... Ela vive comigo 24 horas por dia. Porque ela dorme comigo. Ela levanta comigo. Ela vai pra cozinha comigo. Ela vai pro salão comigo. Eu vou tomar banho. Ela vai comigo. Eu sou apaixonada nela. Ela é apaixonada em mim. A minha vida aqui, gente, é como? Eu não tenho uma vida corrida. Não tenho. A minha vida não é corrida. A minha vida é uma vida muito calma. Porque eu não trabalho. Não trabalho. Não saio. Não sou de sair de casa. Saio, sim. Pra ir nas praias. Pra fazer compras. Essas coisas. Até mesmo porque já tem dois anos, né? Dois anos. Vai, vai. Já estamos caminhando pra dois anos que tudo tá fechado. E... Como se diz? Não perdi nada em café. Por que que eu vou lá buscar doença? Né? Então, fica em casa. É... Mas o quê? Gosto muito de... O meu estilo musical. Gente, eu amo música raiz. Sertanejo raiz. Antigo. Adoro, 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 adoro. Desde tinha um carreiro e pardinho. Milionário Zé Rico. De Paulo e Paulino. Eu amo de Paulo e Paulino. Trio Parada Dura. Amo. Também tem os novatos que eu gosto. Né? Tem o Gustavo Lima, que é lá da minha região. Gosto mais do Gustavo Lima. É... A gente... É... Nossa... Nossa cidade é praticamente vizinha. Gosto de funk. Às vezes. É... Tem uns que... Pode desagradar certas pessoas, mas... Aqueles funk pesadão. Não gosto daquilo, não. Não gosto, não. Sério. É música... Música popular, assim... Ah, eu curto de tudo. Mas o que eu sou apaixonada mesmo é por sertanejo. Não vou mentir. Eu sou da época do Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, Leandro Leonardo, São José de Chororó. É normal, né, gente? Mas eu gosto de sertanejo. O meu gosto musical é sertanejo. Certo? Mas curto outras músicas. Escuto. Gente... E... Comida. A comida que na minha casa ela é feita, assim... É uma mistureba. Por quê? Porque ela é uma comida... Não é brasileira, não é portuguesa. É brasileira quando a minha mãe faz. Quando o meu marido faz, já não é nem brasileira nem português. Ele faz mais pratos lá da Suíça. O homem é chique. E o aprendiz de ser chique. E quando eu faço... Fica lá e fica cá. Mas é isso. Eu acho que eu falei tudo, né, gente? Será? Não sei se faltou nada. Mas eu vou fazer a parte 2. Já deu 13 minutos desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você deixa muitos, muitos, muitos likes. Né? Porque os likes de vocês, as visualizações, as inscrições... É... Nos impulsiona a querer mais e mais trazer conteúdos bons. Bons para o canal. Ok? Não poderia deixar de agradecer... Aqui nesse vídeo... Dois canais. O canal... O canal... É... Canal... É... Genial Arts. Da Michelle Cristine. E o canal... Cozinha Sem Sofrência. Da Marli. Gente... Se vocês puderem... Se vocês puderem... Vão lá... Se inscreve no canal delas... Que vocês vão adorar... É... Por elas eu só tenho gratidão... E dizer muito obrigada mesmo... De coração... Por tudo que... Que elas têm feito por mim... Que elas fazem por mim... Ok? Então... É... Vocês deixam muito joinha... Se inscreva no canal... E ative o sininho das notificações... Para vocês ficarem por dentro de todo o conteúdo... Que a gente posta aqui no canal... Me sigam lá no Instagram... Arroba Michelle Aline... Com Y e N no final... E... Até o nosso próximo vídeo... Tchau!